Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Iboves, se inscrevam no canal. Antes da gente começar aqui nossa análise semanal, todos os meses nós temos aí turmas para o curso oficial que ensina esta metodologia comprovada, comprovada pelas nossas análises, projeções acertadas, sinais de graça no Bitcoin e em outras criptomoedas que nós passamos em nossas redes sociais. Para você aprender essas técnicas, fazendo o nosso curso você aprende sobre a funcionalidade de todos esses mercados e além disso você aprende como operar, fazer trade e ganhar com a oscilação para cima ou para baixo e também criar para criptomoedas exclusivamente uma criptocarteira fundamentada em um método fundamentalista que eu desenvolvi e que é comprovado porque nossa criptocarteira que começou em 2017 já lucrou muitas criptomoedas algumas criptomoedas lucraram 10 mil por cento e os inscritos do grupo Secretos de Sinais lucraram está o link provando que eu indiquei no passado uma certa criptomoeda e ela atingiu o alvo projetado desde 2018, que entrou em 2018, esse token. E você, pelo nosso curso, aprende a criar essa criptocarteira. O grupo Secretos de Sinais é grátis para quem compra o curso. Lá tem os sinais da criptocarteira no momento certo para você comprar e os sinais de trade para todos esses mercados. E você pode comprar o grupo Secretos de Sinais separado também. Então vamos começar aqui a nossa análise semanal. Então vamos aqui a análise do Bitcoin e a projeção do Bitcoin. Nas nossas redes sociais, primeiramente, foi falado na semana passada. Então se inscreva no meu Telegram, Facebook, Twitter, porque eu não faço só vídeo. Eu passo instruções técnicas por fotos e por textos lá em redes sociais. Tem um sinal que eu passei semana passada. Demorar para eu achar, hein? Olha lá. Foi o que? Há uma semana. Rompimento legítimo na congestão do diário. Isso aqui é para o Bitcoin. Eu não sei o que aconteceu aqui. E foi projetado que o Bitcoin, a partir daí, eliminou essa congestão e que teria espaço e força para subir. Não estava com uma força extrema, mas já era uma força maior. Então, a estratégia de holding no Bitcoin, do qual já não tem custo-benefício bom, eu recomendei comprar pesado abaixo dos 10 mil, 4 mil, 10 mil. Hoje já está com custo-benefício ruim. O Bitcoin está caro para ele subir mais, para ele subir 10 mil, 30 mil por cento, para ele chegar a 1 milhão de dólares cada Bitcoin. Ele requer 20 trilhões injetados nele. Isso é uma quantidade muito difícil de ser atingida. Não é impossível, mas é muito difícil. E existe também competição com outras criptomoedas no mercado. Então, não ficaria esse bolo de 20 trilhões só para o Bitcoin. Principalmente por conta das deficiências e problemas que ele tem. Então, está aí, uma semana atrás e bombou, conforme a projeção foi indicada. E durante essa região, muitos analistas indicaram compra, tentaram ganhar dinheiro aqui e só se ferraram. Era chamado zona da morte. Então, por muito, por uns dois meses, eu evitei que o pessoal entrasse fazendo o trade nessa zona da morte. E a partir do momento que eliminou a zona da morte, bombou. Então, o método, factualmente, ele funciona. Manda você entrar na hora certa. Evita que você entre em regiões de sinais falsos, que era essa região aqui. E para a holding, a gente aumentou 50% do capital que a gente tem. A gente vai comprar criptomoedas, no caso, o Bitcoin, para longo prazo. E o Dash e a Nano, que estão em sincronia com a alta do Bitcoin. O Bitcoin subindo, o Dash e o Nano, que são criptomoedas competitivas em relação ao Bitcoin, que tendem a ficar na cola do Bitcoin. E mesmo que não fique em primeiro lugar, elas tendem a valorizar muito. Então, comprando o Dash e o Nano hoje, quando atingir o alvo de cada uma delas, que eu vou falar daqui a pouco, então você tem um potencial de lucro incomparavelmente melhor. Então, está aí. A consolidação foi eliminada. Nós temos o padrão 3 soldados brancos. É um padrão de início de tendência de alta ou de continuação de tendência de alta. E ocorreu exatamente em um contexto, que é um contexto de suporte. E logo após eliminar a congestão do diário, fez o padrão 3 white solders. Bullish 3 white solders, que é os 3 soldados brancos. Então, na próxima correção que ocorrer, pode ocorrer o sinal Eagle de continuação do Bitcoin. Se ocorrer somado a esse padrão 3 soldados brancos. Somado a probabilidade de 60% do Bitcoin dar esse sinal Eagle aqui, aliás, de continuar a tendência de alta, perdão. A chance desse sinal ocorrer e aumentar de 60% a 80% de probabilidade da tendência não só continuar, mas fazer 3 ondas de alta de novo. Podendo fazer a quarta e a quinta, mas eu só vou saber quando fizer a terceira. Igual o método acertou a partir desse sinal aqui. Vai fazer 3 ondas de alta pelo menos e poderá continuar. Quando chegou aqui, eu alertei que faria essa e faria essa. Daí quando fez essa, eu falei, pode parar porque agora o mercado pode desabar. Fez aí por inércia mais topos. Muita gente mandando comprar no topo e daí houve o desabamento. O crash aqui, no caso, nem é o crash, isso aqui é apenas uma correção. Então o método funcionou no passado e tende a funcionar de novo como sempre funcionou. Então aguardem aí nas minhas redes sociais, principalmente lá no Telegram, que eu vou passar o momento certo de comprar. Tem que ser por lá, não dá pra fazer vídeo assim que surge um sinal porque dá muito trabalho. Então a gente tem que trabalhar com o auxílio das redes sociais ali pra avisar. Certo? O que fazer? Holding pra longo prazo, né, já foi avisado pra 50% do capital que você tem que comprar. Ainda não é uma condição técnica de alta qualidade, com 80% de chance de explodir e continuar a tendência de alta rumo aos 100k. Daí quando der o sinal Eagle, daí o holding vai virar 100%. Pode dar um sinal de trade no gráfico diário, eu vou passar nas minhas redes sociais. No meu grupo secreto de sinais, sinais pro Dash, Monero, Zcash, Nano. Nano não tem sinal de trade não, perdão. Enfim, tem 7 criptomoedas lá. Eu passo sinal de trade. Trade não importa o preço. Se o Bitcoin tá custando 1 milhão, se o Dash tá custando 1 milhão ou 2 milhões, não importa. Trade vai valorizar, você vai ganhar na oscilação, você não se importa com o preço. Holding envolve valor intrínseco e custo-benefício. Então, temos aí uma chance de trade no Bitcoin. Se fizer a correção, poderá culminar em um sinal chamado sinal Eagle X-King de compra. E eu estarei passando de graça pro pessoal. O último sinal que eu passei de trade no Bitcoin, nós estopamos. Então, eu também falo que perco. Tá tudo público aí, o pessoal vê o desempenho aí do nosso método. A questão da dominância do Bitcoin. Lembrando, o Bitcoin tem maior dominância, embora a dominância do Bitcoin venha caindo. E essa dominância do Bitcoin que vem caindo, ela vai continuar caindo, tende a buscar os 23% até chegar nos 100 mil. Então, mais dinheiro, até 4,5 a 5 trilhões, tende a ser injetado no mercado de criptomoedas até 2027, talvez bem antes. Já chegamos a 2,7 trilhões injetados no mercado de criptomoedas. E tende a buscar os 4.500 a 5 trilhões. E nessa injeção, menos dinheiro vai pro Bitcoin, mas vai. Então, ele pode atingir 2 trilhões de market cap e atingir os 100k. Quem comprou nos 4 mil, os sinais que eu passei no Bitcoin, ó, né? Quem comprou nos 4 mil, ó, isso aqui são os sinais que eu passei, está no meu canal, tem os links lá, né? Ó, 27 de março de 2019, Bitcoin a 4 mil, está rendendo 1.142% hoje. Quando atingir os 100 mil, você vai ganhar uns 2.500% mais ou menos. Cai fora pelo menos 50% ou tudo. Porque ali nos 100 mil vai começar a empacar, a coisa vai começar a ficar feia. O Bitcoin vai ter muita dificuldade pra valorizar. E você não vai ter valorizações extremas de 10, 30 mil por cento. São as altcoins específicas que tem valor intensivo. Algumas porcarias também, infelizmente, vão explodir em valorização. Então a gente tem que entrar antes, né? Antes da manada perceber que é a hora da gente sair do Bitcoin e ir pras altcoins e tokens, porque ali é que vai ter valorizações extremas, porque tem custo-benefício, tem um preço barato. E com pouco dinheiro pode valorizar muito. O Bitcoin, mesmo com muito dinheiro, né? Bitcoin a 100 mil, vai precisar de mais 1 trilhão pro Bitcoin ir pra 150 mil. Não é fácil isso acontecer, né? Então, o caminho pra lucratividade extrema serão as altcoins. Quando o pessoal perceber, você já tem que estar antes. Então eu tô avisando pra você trabalhar com altcoins e tokens específicas, não é qualquer um, antes, né? Porque quando chegar lá, vai bombar e vai ser uma correria, porque vai começar um monte de gente a comprar. E a gente entra antes e vê a confusão ali, vê a euforia ocorrendo e a gente só surfa na onda. Só espera eles fazerem o nosso lucro aumentar. E é assim que funciona o mercado. Os mais espertos ganham, né? E os mais lentos, os mais lerdos, não querendo ofender. Lerdos mesmo, porque são lentos, né? Eles percebem que aquilo vale depois que tá subindo. O Ethereum ficou caindo absurdamente por muitos anos. Enquanto o Bitcoin subia, ficava ali estável. E o pessoal do YouTube de criptomoedas, tudo falando só de Bitcoin, 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 Bitcoin. Agora que o Ethereum tá a 3 mil, quando tava a 4 mil e 200 dólares. Agora que eles começam a falar do Ethereum, né? Tarde demais, mais ou menos. Porque o Ethereum, com essa diminuição de tokens dele, né? Ele, com essa diminuição de tokens dele, por conta do novo sistema que foi implementado nele, o London, tá queimando o Ethereum, então tá diminuindo a quantidade de Ethereum. Então, um trilhão injetado no total de tokens Ethereum que estava na rede, né? Total máximo. O Ethereum poderia chegar a uma certa valorização. Mas um trilhão em menos tokens, em menos quantidade de tokens que terá, a valorização tende a ser extrema, né? Então, com essa diminuição da quantidade de tokens que existe na rede de Ethereums, vai favorecer muito o potencial do Ethereum chegar, inclusive, a superar o Bitcoin. Porque pro Ethereum superar o Bitcoin market cap, tudo bem, isso é viável. Né? Mas para o Ethereum passar em preço o Bitcoin, ou seja, o Bitcoin ele passa, ele tem 45 mil. E o Ethereum, para ele chegar a 45 mil, para ele chegar a 10 milhões, né? 10 mil, perdão. Ele precisa de 1 trilhão. Então, ele precisaria de 6 trilhões aí, 5 trilhões, para chegar a 45 mil. E o Bitcoin tem cerca de 1 trilhão aqui nele, para chegar a 50 mil, 60 mil. Então, com 1 trilhão, o Ethereum diminuindo os tokens, no longo prazo vai diminuir bastante, e ele pode chegar nos 45 mil, sim. Muita gente está falando que o valor intrínseco do Ethereum, 50 mil, é viável, mas no longo prazo. Tem que esperar diminuir a quantidade de tokens na rede, né? E era para ter comprado bem antes. Dá tempo de comprar agora, o custo-benefício até 50 mil, é viável, mas... O ideal era ter entrado lá, quando estava a 100 dólares, né? E talvez nunca mais volte para aquele ponto lá, né? Então, o Ethereum, né? A gente vê o custo-benefício comprovado, que o Ethereum é mais fácil você ganhar dinheiro no Ethereum, mais fácil você ganhar dinheiro... Percentualmente, muito mais dinheiro no Dash e na Nano, comprovado pelos fatos. Há um ano atrás, quem comprou o Bitcoin, está lucrando, apenas 57%. Não é ruim. Mas a Nano, você está ganhando 400%, o Ethereum 322%, o Dash não está valorizando muito, né? Em termos de percentual de lucratividade, não está dando tanto lucro. Mas, com 200 bilhões de market cap, o Dash chega a 10 mil dólares. Então, quem comprou pelo preço de 100 dólares, aí vai ganhar 10 mil por cento. O Bitcoin, né? Se o Bitcoin chegar a 1 milhão de dólares e você comprou o Bitcoin por esse preço, você não ganha 10 mil por cento. Você vai ganhar ali uns 2 mil por cento e pouquinho, né? Ah, o Bitcoin teve 1 trilhão injetado, chegou a 100 mil. Tá bom, amigo, você ganhou 50% só. Você ganhou 100%, perdão. Um pouco mais de 100%. Quando o Bitcoin chegar a 100 mil, quanto de dinheiro vai ser injetado no Ethereum, Dash e Nano, né? Elas não precisam estar em primeiro lugar para você ganhar uma fortuna com elas. Então, é aquela história de você querer trabalhar numa empresa grande, a melhor empresa, é a mais rica, o presidente é o mais rico, é a mais luxuosa, e você é tratado como um cachorro nessa empresa. Aí tem aquela empresa de qualidade, que é de fundo de quintal, é simples, mas é uma empresa que tende a crescer, ou seja, não é uma empresa que você vai ganhar muito mais, mas é uma empresa que pode quebrar a qualquer hora e você vai ficar desempregado. É uma empresa que tem potencial de crescer no mercado, nunca vai ficar acima da empresa que está em primeiro lugar, mas ela vai continuar crescendo, e o seu salário vai continuar crescendo, a sua carreira vai continuar crescendo. Eu prefiro ir para essa pequenininha do que ir nessa grandona, onde você é humilhado, onde você é tratado como um lixo, você ganha uma miséria e a empresa é bilionária, é milionária. Então é isso que está acontecendo no mercado de cripto hoje, as pessoas estão ali querendo ir para o Bitcoin, porque o Bitcoin tem maior market cap e é o que tem o preço maior. Você vai ficar pobre, amigo, você vai ganhar pouco. Você vai ganhar pouco, se você for aí na onda da manada que está... Muita gente está mandando comprar Bitcoin porque ele quer ganhar dinheiro em cima de você. Essa é a verdade que está acontecendo. Mas não adianta ele querer influenciar, porque o mercado vai perceber e vai... Certas altcoins e tokens vão realmente explodir, tem uma chance muito grande de explodir, absurdo, milhares e milhares de porcento. Muito bem, então pessoal, a gente falou aqui, né, a questão de valor intrínseco, custo-benefício, continua praticamente do mesmo jeito, né, só dash e nano aí no gráfico continua ali na mesma condição. Não mudou muita coisa, né, dash e nano. E vamos aqui partir então para o mercado de câmbio. Mercado de câmbio, estamos aqui no minuto 17, Vamos aí para o dólar, euro e ouro. Então, primeira coisa, analisando o dólar versus o real brasileiro. Lembrando, né, que você tem a stablecoin chamada DAI, que é um token que é lastreado no valor do dólar americano. E ela é como o Bitcoin, ou seja, é um banco descentralizado do qual você pode guardar seus valores que estão atrelados ao dólar, que estão lastreados no dólar. Seus tokens que têm o mesmo valor que o dólar. Então, você fica com o seu patrimônio protegido e o dólar tem uma estabilidade incomparável em relação à criptomoeda. A criptomoeda é muito volátil. Em duas semanas pode cair 50%. Então, você deixar todo o seu patrimônio em uma criptomoeda é complicado como reserva de valor e principalmente como reserva de emergência. Então, a gente tem que usar certas moedas fiatas, só que na forma que seja segura. Da qual nós temos a custódia e da qual nós temos segurança, que é a forma que o Bitcoin funciona e que a DAI também funciona como banco descentralizado, só que lastreado no dólar americano. Então, a gente tem aí fez, no caso, a pinça de topo, ameaçando cair e mudou de novo. Fez aqui o do martelo positivo, parecido com o 2 de hipernalta, indicando suporte aqui, e esse fundo, então, ele já não está tão visado pelo preço e o preço está tendendo a ir para cima. Se romper esse topo aqui, meu amigo, aliás, se romper esse topo aqui, esse pivô de baixa e, por inércia, tende a fazer o preço a tentar romper esse fundo e continuar a tendência de baixa, ele é neutralizado quando rompe esse topo. Esse topo está localizado aqui em 5.31. romper o 5.31, o mercado ele tende a ir a virar, tende a assumir uma força comprador extrema, também vai depender do meu indicador, o que ele for fazer aqui, e pode, então, reiniciar a tendência de alta e o dólar, então, ir para cima. É bom porque as criptomoedas tendem a valorizar mais também, quando o dólar sobe. Só que o nosso país vai sofrer muito. As coisas vão ficar muito caras, e o nosso país vai sofrer muito. Mas é uma realidade, eu não posso mudar a realidade, não é porque eu quero que o dólar fique estável, eu não passe desse preço que ele vai ficar. Então, dólar, essa é a situação. O euro, novamente, o euro, ele estava ali com, não só o euro, mas a libra britânica, estava ali, ameaçando a someradinha do dólar, está em tendência de alta no gráfico semanal, foi acertado pelas minhas análises, o pessoal lembra aqui no YouTube, que ia fazer mais, pelo menos, três ondas de alta, duas fez, e existe a terceira que ainda existe a probabilidade. Mas, esse padrão aqui, que é um padrão, primeiro que a gente tem esse pivô de baixa, que por inércia, tende a fazer o preço atestar o suporte que sustenta a tendência de alta do euro. e fez esse marobosu aqui, após esse topo ser concluído, indicando que o preço tem força para testar esse suporte. Se romper, então entra em tendência de baixa, e novamente, o dólar começa a subir, entrar em tendência de alta de novo, em relação a todas as moedas fiatas do mundo, não só o euro. Então, novamente, o dólar americano continua em primeiro. eu acredito que a gente tem que torcer para que o dólar americano continue em primeiro lugar de valorização a nível mundial no câmbio, porque nós temos a stablecoin DAE, lastreada justamente no dólar americano, que funciona como a blockchain segura do bitcoin, e que funciona como um banco descentralizado para a gente guardar dólares, ou seja, você pega o seu dinheiro do banco, manda para uma exchange, ou um P2P, compra tudo em DAE, você tem dólares ali, onde a qualquer momento você troca. O problema é que o câmbio do DAE é caro, geralmente cobra caro para você cambiar DAE para outra coisa. Então, tem que ser algo de longo prazo, ou seja, daqui a 10 anos também que eu vou tirar minha reserva de valor, e reserva de emergência, se é emergência, a gente paga o câmbio lá, mas se você tiver a sorte de você usar a sua reserva de emergência daqui a dois anos, o dólar pode estar R$7,00 lá e você está com o seu dinheirão em dólar enquanto você fugiu do banco que está tudo em real. Então, vamos ver. Tudo está indicando aqui que vai desabar. E vamos aqui então aguardar. O ouro, muita gente está falando que aconteceu um crash no ouro, aconteceu um crash no ouro, não tem crash nenhum, gente. Não tem crash nenhum. Isso aqui é uma correção normal, a gente está em tendência de alta aqui ainda. Fortemente o preço voltou e vem formando um martelo positivo, negativo aliás, indicando que a tendência de alta no semanal que fica no suporte da média móvel aqui de R$1.740,00. Foi fortalecido então essa queda somada à alta posterior. Fechando a semana desse jeito, vamos ver se sexta-feira fecha desse jeito o ouro, o suporte da tendência de alta que sustenta o ouro fica mais forte ainda. então a tendência de alta e continua a probabilidade do ouro dentro aí acho que de um ano chegar, porque a gente está olhando o gráfico mensal, para fazer uma onda de alta rompendo esse topo e chegando no alvo que é em R$2.200,00 aqui levar um ano mais ou menos para isso acontecer. Então compra de ouro para longo prazo, principalmente que agora que caiu, é bom. Trade no ouro é viável também ocorrer sinais de trade, mas vamos aguardar essa semana fechar desse jeito. Então aqui vai formar uma região de suporte muito forte e você no ouro então pode se posicionar para fazer trade. Claro que você vai ter que analisar padrões e condições lá no gráfico inferior de swing trade do gráfico diário, gráfico de 4 horas e 60 minutos para você então fazer trade comprado para ganhar em grandes tendências de alta que nesses gráficos inferiores tendem a ocorrer auxiliado pela psicologia de suporte que o gráfico semanal apresenta. Então essas aqui são as coordenadas aqui para o ouro e vamos aqui ao Ibovespa versus Dow Jones. 23, 24 minutos. O Ibovespa Ibovespa volta aqui a se recuperar Bolsa Brasileira volta perdão não volta a se recuperar necessariamente não. Então a gente tem onda 1 a segunda onda lembrem que a partir desse ponto eu indiquei que faria as 3 ondas de alta e foi acertado. O método acertou a tendência de alta com pelo menos 3 ondas de alta. E o trader profissional sabendo dessa probabilidade nessas ondas aqui ele ou seguiria nos contratos de mini índice não tem como você ficar tanto tempo posicionado porque ele tem um tempo de 2 meses mais ou menos. Mas daria para você fazer trades surfando nessa tendência de alta em gráficos inferiores de 4 horas 60 minutos etc com base na projeção do semanal que ajudaria nisso. Só que fez o sinal de correção dessa tendência de alta que é o chamado correção ABC ou ABC apocalíptico que vem já se estabelecendo já foi estruturado pode se estender mais né só que não tem indícios de que vai se estender mais então a gente teria que acompanhar quando esse ABC apocalíptico aqui ele indicar que vai parar a gente pode se posicionar comprado porque a tendência de alta tem 60% de probabilidade de dar um sinal de continuação e continuar a tendência de alta aqui no Ibovespa e a bolsa também continuar subindo mas vai depender se vai confirmar esse padrão então o que fazer nessa situação situação ambígua não fazer nada vamos ficar aqui de braços cruzados não fazer nada nós temos uma condição ambígua e em condição ambígua a gente não pode operar e o Dow Jones lembrando Dow Jones influencia no Bitcoin criptomoedas não pela minha estratégia nunca precisei analisar o Dow Jones e está com essa probabilidade pessoal de fazer o ABC apocalíptico aqui pode fazer uma correção até os 30 mil até a média móvel aqui e continua com essa probabilidade o sinal claro de que está fraco é o que candles pequenos o ABC apocalíptico ele foi projetado acionado para ocorrer essa queda e logo após o mercado continua por inércia porque é o seguinte a manada quando o preço está subindo ele fica comprando então vai fazendo um novo topo está fraco e ele acha que o negócio vai para a lua não vai parar de subir sobe mais um pouco a partir daqui já está fraco está perigoso comprar para holding e até para fazer trade daí continua subindo e ele continua achando que o negócio não vai parar de subir e ele se certifica erroneamente de que é mentira esse sinal de fraqueza porque continua subindo mas é uma alta por inércia ou seja quando você pega um balanço e empurra ele você não precisa empurrar ele de novo para ele fazer mais balançadas até a energia ali acabar né e daí ele para então é por inércia está só ali perdendo a força para desabar e a gente vê que os candles pequenininhos aqui a gente tem 3 1, 2, 3, 4, 5 semanas com candles de variações muito pequenas então está ali no fio da meada realmente para desabar então não fazer trades nos contratos futuros de Dow Jones porque ele está fraco para subir trades vendidos é melhor confirmar um padrão se nos gráficos inferiores confirmarem padrões de início e tendência de baixa gráfico de 4 horas 60 minutos indicou início e tendência de baixa pelo seu método que você está utilizando então você pode sabendo que o semanal está indicando enfraquecimento para fazer esse ABC apocalíptico vai ajudar nos gráficos inferiores a desabar torrencialmente e você poderá fazer aí uma você vai poder surfar em grandes tendências de baixa que ocorrerão nesses gráficos inferiores certo? beleza então vamos partir aqui para psicologia do trader então pessoal do grupo secreto de sinais quem está faz nosso curso ganha o grupo secreto de sinais grátis quem compra o grupo secreto de sinais separado também vai ter acesso a aulas de psicologia do trader diárias de segunda a sexta onde eu mesco a psicologia do trader a realidade das operações reais que estamos fazendo no grupo secreto de sinais então durante a operação da BNB que deu 10 mil por cento de lucro compramos a 5 dólares e bombou para uma das dos sinais de compra foi a 5 dólares e atingiu os 500 dólares que era o alvo projetado para a BNB a operação foi encerrada poderia ficar ainda na BNB 50% do que foi investido ali então é um sinal comprovado você entrando para o grupo secreto de sinais você vai ver o link lá onde eu avisei alertei que ocorreria isso e ocorreu então é um método comprovado ah é 10 mil por cento propaganda enganosa não é então só que é longo prazo né bom deixar isso bem claro e durante toda essa operação da BNB foi dado toda a psicologia do trader necessário para manter a pessoa disciplinada porque a pessoa fica vendo ah ver todos os gurus de criptomoedas do youtube brasileiro ou internacional falando de bitcoin 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 porque aquilo que está subindo mais está subindo mais e daí a pessoa né ela acaba aí sendo influenciada e sai saiu da BNB por exemplo e dançou né ficou pobre aí com bitcoin porque comprou caro tinha que ter comprado antes quando tinha custo-benefício e valor intrínseco viável para aquele custo dele hoje já não dá mais e ele vai ter muita dificuldade para subir e ponto final né então vamos ver aqui essa aula que foi passada hoje no grupo secreto dos sinais eu vou passar uma palhinha dela não é a aula completa mas aqui eu vou estar dando essa eu vou dando de graça vou passar aqui de graça essa aula do grupo secreto dos sinais é eu não me lembro isso aqui é o Warren Buffett falando né eu não me lembro se o mercado de ações fecharem baixa perdão eu não me importo se o mercado de ações fecharem baixa durante 10 anos diz o Warren Buffett isso aqui se trata de um dos homens mais ricos do mundo um dos investidores mais bem sucedidos do mundo comprovadamente administra fundos etc ele está dizendo não importa o mercado que está caindo por 10 anos não me interessa o meu método está dizendo que isso que está caindo por 10 anos tem valor intrínseco para tal então eu estou comprando fazendo compras 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 né ele parece um kamikaze né um suicida alguém com problema mental alguém retardado que está comprando quando o negócio está caindo mas o valor intrínseco fundamentalista é absurdo então está muito barato no mercado de criptomoedas aconteceu isso com o Ethereum aconteceu isso com a Nano aí você via os gurus aí enchendo o peito dizendo ó o Bitcoin sobe o Bitcoin ele mantém estável ele não cai tanto e essas criptomoedas aí o Ethereum mesmo ó está vendo o Ethereum tudo bem ele resolve os problemas ó está caindo não valoriza chegou a 88 dólares e tal e o Bitcoin está estável hoje o Ethereum para quem comprou por 100 dólares chegou a bombar 4.200% e quando chegar nos 10.000 dólares será 10.000% de lucro onde quem comprou Bitcoin há dois anos atrás não ganhará isso há dois, três anos atrás foi 4.000, 10.000 dólares vai ganhar só 1.000% 500% no Bitcoin enquanto quem comprou encheu a mão de Ethereum né eu no meu grupo secreto de sinais mandei os inscritos encherem a mão de Ethereum quando ele estava caindo eles são todos todos testemunhas disso então é assim que o profissional age holding é uma modalidade existe um alvo no futuro e um custo-benefício em relação a esse alvo e um valor intrínseco para esse produto financeiro trade não importa o preço se vale um milhão o ativo ou vale dois dólares não falo centavos porque é ruim fazer trade com coisa que custa centavos porque é muito volátil cada centavinho valoriza um absurdo mas também perde muito então fica difícil trabalhar com gerenciamento de risco quando custa centavos então dois dólares é o mínimo para fazer trade menos de dois dólares eu não acho interessante há um milhão de dólares se vai valorizar 10% como trader eu vou ganhar do mesmo jeito tanto comprado como vendido então trade e se dane o preço o que importa é a oscilação que vai acontecer agora você que quer fazer holding quer comprar e segurar e fazer uma barbaridade dessa aí ah o negócio só cai não valoriza fica paralisado a nano a nossa estratégia foi o que? quando estava a 30 dólares vai cair para um dólar acertamos que cairia um dólar compramos pesado por um dólar valorizou desvalorizou depois caiu para 30 centavos 50 centavos o pessoal reclamou não tinha que reclamar tinha que comprar mais por 30 centavos por 50 centavos e a nano bombou os mil por cento que era faz parte da nossa estratégia para a gente zerar o risco então quem seguiu a minha estratégia na nano zerou o risco né então é assim que funciona o que o Owen Buffett faz aqui no meu canal com algumas amostras eu estou fazendo e está dando certo se a nano falir nós zeramos o risco né nós já zeramos o risco porque a projeção era de mil por cento pelo menos e a gente zera o risco nos mil por cento zerando 10% das moedas e ficando com um monte de moedas para lucrar fortunas no longo prazo né então o Owen Buffett simplesmente não liga a mínima para o que o mercado está fazendo ele se importa com seus critérios de investimento é o que eu acabei de falar e não adianta eu quando era iniciante comecei na bolsa de valores em 2007 estudei um mês de análise técnica e candlesticks e criei um método mirabolante lá comprei a siderúrgica nacional e a USMINAS chegou a dar 30% saí no topo por esse método mirabolante que não vale nada e veio a crise arrebentou todo mundo e eu me dei bem sorte de principiante então era cabeça dura achava que sabia o que estava fazendo etc o que eu tinha ganhado depois de 3 anos eu perdi boa parte do meu capital e o lucro que eu tive então esses cabeça duros aí que começaram no mercado de criptomoedas em 2017 eles acham que igual eu era antes eles se acham ali os bons acham que estão certos porque estão ganhando com o bitcoin porque compraram ali e deram um pouco de sorte daí eles perderam oportunidade com o Ethereum e outras altcoins então eu falo que eles estão errados mas eu também não os condeno porque eu era pior até do que eles né mas hoje eu falo alerto mostro a minha experiência no que acreditar vai acreditar depois que machucar se machucar se arrebentar perder muito dinheiro daí eles vão aprender com a dor igual eu aprendi as notícias pessoal as notícias cadê as notícias 36 minutos e 40 vamos lá para uma notícia que é a notícia que semana passada não teve muita coisa interessante de notícia não postei nenhuma análise de nenhuma notícia só a psicologia do trader e a questão do Ethereum que sofreu atualização e que eu já falei aqui no na nossa live que ele primeiro que ele tende a baixar as taxas segundo que vai diminuir a quantidade de Ethereum quanto menos quantidade de Ethereum tiver mais fácil de valor com menos dinheiro requer para valorizações extremas né então se o Ethereum chegar a 21 milhões de unidades vai levar um tempo ele vai ter um potencial de valorização absurdo porque é menos moeda menos menos unidades de moeda para que ele se desenvolva para valores extremos só que vai demorar para isso eu acho que vai demorar um pouquinho para isso ocorrer tá certo então é isso pessoal vou ficar por aqui obrigado pela sua audiência compartilhe ajude no crescimento do canal deixe o seu comentário para ajudar na relevância aqui do canal e do vídeo obrigado até mais